Golpe do Pix, o casal comprou um celular novinho e aí disse que vai transferir o dinheiro do antigo dono do aparelho. Mas a negociação não passava de uma farsa, era tudo uma cilada. A vítima denunciou tudo pra polícia e a dupla acabou presa. Entenda aqui na reportagem. O homem procurou aqui a central de flagrantes pra fazer a denúncia que tinha sido vítima do golpe aí do falso Pix, porque ele anunciou um celular no valor de R$ 3.950 pelas redes sociais, apareceu uma suposta cliente, mas o pagamento não chegou. Quem vai explicar melhor pra gente é o delegado Eduardo Carrara. Delegado, conta pra gente, como é que vocês receberam essa denúncia, né, essa vítima que chegou até aqui? E o que aconteceu? Os golpistas foram identificados, presos? Isso assim. A vítima compareceu aqui a central de flagrantes no início da noite, dizendo que tinha anunciado a venda de um celular na rede social e que uma mulher tinha contactado, demonstrando interesse em comprar aparelho. Essa suposta compradora mandou um motoboy ao local, que conferiu o aparelho e ela alegou pra vítima que iria efetuar o Pix. Ela efetuou esse suposto transferência, remeteu à vítima um comprovante, só que tratava de um comprovante falso. Antes que a vítima checasse se realmente o dinheiro havia sido compensado em sua conta corrente, esse motoboy se evadiu do local em alta velocidade e ele ficou, constatou que aquela transação, na verdade, era uma transação falsa, não ocorreu. Veio até a central e a gente começou a fazer diligência pra identificar esses autores. E constatamos que, na verdade, era um casal, moram juntos, vivem em união estável e eles moram no setor Iria Magalhães. Fomos até lá e conversamos com ele, acabou confessando que tinham sido eles os autores desse estelionato. Inclusive, ela já estava até usando um aparelho celular pertencente à vítima. E pode existir a suspeita desse casal, ou pista, podemos dizer assim, né? De eles já terem feito outras vítimas? Existe algum registro disso? Eles não possuem antecedentes, eles alegam que ter sido a primeira vez que praticaram esse crime. Mas as investigações agora vão continuar, saber se houve mais vítimas deles. E caso tenham ocorrido mais vítimas, vão responder também por esses delitos.